O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia criticou hoje a divulgação de uma conversa entre Putin e Macron por uma televisão francesa. Foi durante uma visita ao Vietnã que o primeiro diplomata da Rússia comentou o mais recente incidente diplomático com França. Em causa está a divulgação de uma conversa entre Vladimir Putin e Emmanuel Macron pelo canal France 2, ocorrida quatro dias antes da ofensiva russa na Ucrânia, em que o presidente francês tentava evitar a escalada para um conflito armado. Sergei Lavrov fala numa violação da etiqueta diplomática, mas considera que Moscou não se deve envergonhar do conteúdo da conversa entre os dois líderes. Ainda em Hanoi, o ministro russo dos Negócios Estrangeiros pediu a todos os países que respeitem as leis internacionais porque o mundo está a evoluir de uma maneira complicada. O apelo surge numa altura em que a União Europeia pede ao Kremlin que cumpra uma ordem do Tribunal Internacional de Justiça para que retire as tropas da Ucrânia. A invasão russa voltou a ser condenada por Itália e Turquia a propósito de um encontro entre o primeiro-ministro Mário Draghi e o presidente Erdogan em Ankara. O chefe do executivo italiano sublinhou que ambas as nações estão empenhadas em encontrar uma solução para o fim do conflito no leste da Europa e agradeceu os esforços turcos para resolver o impasse em torno da exportação de cereais. Quero agradecer à Turquia o esforço que está a fazer na mediação, em especial no que toca ao desbloqueio dos cereais retidos nas cidades do Mar Negro. Temos de libertar os estoques o mais rápido possível para evitar uma catástrofe humanitária e social nos países mais pobres do mundo. Espero que a Rússia possa dar luz verde a esta iniciativa, também como sinal de distensão para futuras negociações de paz. Mas, enquanto a paz não chega, o Ocidente continua empenhado em reforçar os mecanismos de defesa. A expansão do território da NATO à Suécia e Finlândia já começou a ser aprovada por alguns membros, tais como o Canadá e a Dinamarca.